Olá pessoal, hoje eu estou no Sky Tower, é um empreendimento FG. Um dos mais belos empreendimentos que o Balneário Camboriú, o Sky Tower ocupa um lugar muito especial. A maior característica desse empreendimento, desses apartamentos, é o living com uma vista inesquecível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Venha, conheça, traga seu corretor e visite esse empreendimento. Você vai se apaixonar!